Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento. Alcance o resultado desejado. Acesse agora mesmo produzvideo.com Produz Vídeo A maioria das pessoas não acreditam em você. A maioria das pessoas não consegue entender o quanto você é capaz. A maioria das pessoas vão ignorá-lo. Eles te ignoram. Boa, é hora de crescer. E você sabe, não faça isso por eles, faça por você. Crescer para você, torne-se ótimo para você. Competir contra apenas você mesmo. Sabendo que você está se tornando a maior versão de si mesmo. Não há motivação maior do que isso. Aproveite o momento. Você só tem um. Você tem que perceber algo. Se você cair, você pode não ter uma segunda chance. Então você tem que aprender a aproveitar todas as oportunidades. Você vê. As pessoas estão esperando por você para cair. Eles estão esperando por você para desistir. Eles sentem que se eles lhe derem uma oportunidade, você irá falhar de qualquer maneira. Mas em qualquer coisa que você faça, você entra e se prepara como se sua vida dependesse disso. Esse é o pensamento. Eles podem dizer o que gostam. Eles podem me rejeitar, me ignorar, fingir que eu não existo. Eu estou focado em mim. Trabalhando em mim. Crescendo em mim. Desenvolvendo minhas habilidades. Eu estou trabalhando comigo mesmo. Comigo mesmo. Entendeu? Para obter o melhor de mim. Esse é o pensamento, cara. Aprenda tudo o que você precisa aprender. Preste atenção ao que funciona. Preste atenção ao que não funciona. Preste atenção ao que as pessoas querem. Dê mais do que qualquer um poderia esperar. Trabalhe mais difícil do que alguém pensaria ser possível para um humano. Domine seu ofício. Você será o mestre. Ninguém ignora o mestre. Ninguém. O mestre não é ignorado. O rei não é ignorado. A rainha não é ignorada. Torne-se o líder do seu campo. Seja tão bom. Seja tão bom. Que eles não possam te ignorar. Esse é o pensamento. Sua mentalidade é tudo. Sua mentalidade irá determinar se você vai conseguir ou não. Sua mentalidade determinará se você será lembrado ou esquecido. Sua mentalidade determinará se você estará comprometido em alcançar seus objetivos. Quando as coisas ficarem difíceis. Como todos sabemos que vai ficar. Porque nenhum ser humano passa pela vida sem grandes desafios. Se sua mentalidade diz, eu farei o que for preciso. Se essa é a sua mentalidade. É claro que você vai seguir. Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Bem, acorde! Mas o mais importante, acorde para si mesmo. Se você sabe dentro de si mesmo, você pode dar mais. Então dê mais, caramba! Esse é o pensamento. Sua mentalidade irá determinar se você vai lutar por seus objetivos, seus sonhos e sua visão. Sua mentalidade determinará se você está entre os 3% que não desistiram ou os 3% que empregam os outros 97% das pessoas que desistiram. Sua mentalidade determinará se você é lembrado ou esquecido. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Ou você ainda tem alguma briga em você? Não, não será fácil. E essa é a melhor parte. É isso que vai criar uma grande história. É hora de você decidir. É hora de você declarar. Declare hoje que você está preparado para atravessar a lama para chegar ao próximo nível. Você vai à milha extra. Declare agora. Eu sou mais do que isso. Eu farei mais. E eu vou ser mais. Esse é o pensamento. Hoje, eu encorajo você a continuar lutando por esse sonho que você tem. Pode parecer impossível. Pode parecer que você não pode continuar. Mas isso nunca acontecerá. Se você não desistir. Entendeu? Você não pode desistir. Se você continuar tendo fé, você estará a um passo do seu sonho. Seu sonho pode estar ao alcance. Não desanime agora. Se você sair agora, pelo que você está lutando, tudo vai ser desperdiçado. Eu preciso de você para convocar toda a energia que você tem, toda a fé que você tem, toda a crença que você tem, todo o poder que você tem dentro de você. E eu preciso de você, para continuar lutando. Deixe aquele cockpit tremer. Segure firme e olhe para a frente. Olhe para o seu objetivo e continue indo até você chegar. Até chegar ao destino que você pretende ir. As tempestades já existem há muito tempo. Fique no olho da tempestade. Saiba que elas passarão. Acredito em sua própria força. A força dentro desse seu coração. Você tem o que é preciso para manter e você vai conseguir esse avanço. Mas apenas se você continuar. Diga para si mesmo. Estou apenas começando. Olha aqui. Muitos estão esperando você desistir. Muitos estão esperando você cair. E mesmo que volte a cair, rasteje. Rasteje. Mas não desista. Não me diga que acabou. Ganhar não é tudo. É a única coisa. Todo dia é uma batalha que vale a pena ganhar. Cada momento é uma batalha que vale a pena ganhar. Enquanto você ainda estiver no jogo. Você luta para ganhar. Se você tiver que morrer lutando por isso. Você vai morrer uma lenda. Você vai morrer com honra. Se você morrer sem arrependimentos. Você morrerá em paz. Nunca pare. Quantas vezes nós pensamos em desistir. Quantas vezes batemos em retirada. Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade. Quantas vezes lutamos por uma causa perdida. Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota. Quantas vezes aquela lágrima teima em cair. Chega! Diga hoje. Tenho potencial ilimitado. Tenho tudo o que preciso dentro de mim. Tenho oportunidade. Tenho toda a força que preciso para ter sucesso. Estou determinado. Estou disposto a sacrificar. Eu estou disposto a fazer uma milha extra. Não tenho limite. Eu serei grande. Você está cansado? Eu não ligo. Cansado de não viver seu potencial? Dane-se isso. Quem é você? Quem é você? O seu eu futuro está implorando que você mostre algo. Então mostre-me algo. Caramba! Você pensou que era o fim da história? Você pensou que era isso? Você acha que acabou? Você não fez nem um por cento, cara. Está apenas começando. Você ainda sentirá muita dor. Você não é ninguém. Este é o seu começo. Mas não tem que ser seu fim. Levante-se. Vamos! Você não pode desistir. Foda-se o medo. Você o cria. Você o destrói. Se você perder, ao menos você tentou. Eu fracassei é dez vezes melhor do que alguém dizer. E se? Por quê? O e se nunca vai para a arena. Você pensa que algo dá errado? E é hora de parar? Não! É hora de ficar brutalmente forte. E lutar pelo que sempre foi seu. Você está chegando! Se não der o primeiro passo, não vai dar o último também. Para chegar lá em cima, tem que subir caramba. Não importa em que fase esteja na vida. Nem em que situação se encontra. Você tem que estabelecer seus alvos e correr atrás para alcançar. Então reaja. Coloque no seu campo de visão o motivo da sua luta pela vida fora. Esse sim vale a pena. Pare com essa história que no seu caso não tem jeito. Não existe problema sem solução. E você não é exceção. Está é escondendo suas qualidades. Está olhando para os seus defeitos e achando que é uma coitadinha de pessoa. Olha aqui! Não importa quantas vezes caia. Vai se levantar e continuar a corrida. E sabe de uma coisa? Vai acabar ganhando. Sabe por quê? Porque você é o dono da sua caminhada. Você caiu sim. Mas quem não cai? Quem aprendeu a andar sem sofrer umas boas quedas? A corrida é sua. Você que quer chegar ao final. Tem medo de quê? Do que os outros vão dizer? Ah! Pare com essa merda. É só falar que não tem jeito. É só falar que não consegue, porra! Você não sabe que não é verdade. Você sabe. Você aguenta porque tem um motivo. Você não aceita a ideia de desistir. Você não se entrega. Você continua. Você vence. Caiu? Doeu? Machucou? Pronto. Agora engole o choro. Não prometa. Apenas prove. Prove a si mesmo e as pessoas que duvidam de você. Olhe dentro de você. Sinta a verdade. Isto é, você pode decidir ser feliz agora? Você tem as respostas. Ninguém recebe uma garantia de amanhã, na próxima semana ou no próximo ano. Muitos de nós agimos como se estivéssemos vivendo para sempre. Esquecemos que não há garantias. Nós desistimos, caímos na zona de conforto, aceitamos menos. Para a maioria das pessoas, quando o seu coração para de bater, será uma mera formalidade. A verdade é que, um dia, tudo estará acabado. É uma das poucas garantias que você tem na vida. Um dia vai acabar. Quando você começar todas as manhãs com esse pensamento em mente, sua vida se tornará poderosa. Porque agora você pode liberar todo o medo da sua vida. Medo do fracasso. Medo de rejeição. Medo de qualquer coisa. Não há uma receita para se tornar imprudente ou descuidado. É uma licença para ir atrás da vida dos seus sonhos. É o saber que cada momento que você passa nessa terra é parte do legado que você deixará para trás. Você não tem nada a perder. Você vai conseguir no final. Então viva completamente agora. Vá atrás dos seus sonhos e faça isso com paixão. Sem estresse. Esforço total. Viva esse dia. Como se seus dias estivessem contados. Porque eles são. Não é algo para se temer. É algo para amar. E se esse fosse seu último dia? Você ficaria satisfeito com sua vida? Você deu tudo de si. Admita que você não está onde quer estar. Admita! É hora de ser brutalmente honesto consigo mesmo e admitir o que está acontecendo. Diga o que você está realmente sentindo e depois pergunte a si mesmo. Por que você está se sentindo assim? Pergunte a si mesmo o que acontecerá se você não voltar aos trilhos. Onde você estará em 3 meses, 6 meses ou 1 ano se não mudar? Você sabe quantas coisas tiveram que acontecer exatamente da maneira que foi para você estar vivo e respirando nesse exato momento? Eu não estou falando sobre você ser um em 9 milhões de espermatozoides. Estou falando das chances ridiculamente impossíveis de que tudo aconteça exatamente da maneira que aconteceu desde o começo dos tempos para você estar vivo agora. E você continua no é difícil, não consigo, não posso, não sei, talvez, impossível, fraco. Sim, é o que você é. Desistir é só uma maneira covarde de fugir da batalha antes mesmo da luta. É isso que você está se tornando. Covarde! Acabamos a cada tombo valorizando mais a queda em si e as cicatrizes deixadas por ela do que nossa capacidade de levantar todas as vezes e seguir. É como uma bala perdida, quando você vai perceber já foi atingido. Calça, zona de conforto, cura, disciplina, ajuda, motivação. Me diz o que se passa em sua cabeça. Me diz que você não irá desistir. Me diz que você ainda tem forças para continuar. Não é algo para um meru-mano. Não é só querer. É dar o melhor de si a cada dia. E durante o quanto tempo? A vida inteira. Todos são diferentes. E todos podem ganhar. Quem você precisa se tornar? Você tem que falar o que quiser em sua vida. Mas muito além disso, você tem que acreditar o que você quer em sua vida. Não é suficiente falar isso. Você deve acreditar nisso. Você deve estar preparado para trabalhar para isso, empurrando para isso, crescendo para ele, sacrificando para ele. Se você acredita que é capaz de grandes coisas, você tentará grandes coisas. Se você acredita que tem limites, você viverá dentro desses limites. Quem você precisa se tornar para alcançar esse sonho que você tem? A pessoa que você é agora pode não ser boa o suficiente. Então, quem você precisa se tornar? E você está disposto a desistir de tudo em busca de se tornar essa pessoa? O que você quer e o que você é, fale mais alto. Eu sou! Eu sou capaz! Eu sou bastante! Eu sou poderoso! Eu sou forte! Sou um lutador! Eu sou imparável! Se isso é se sentir poderoso para você, é porque você sabe em algum lugar, no fundo, você tem mais dentro. Então, cave bem fundo em sua alma e todos os dias, diga! Acredito! Eu sou Logan! Você está focado e não perderá de vista isso. Não hoje nem amanhã. Na próxima semana ou no próximo ano. Repita depois de mim. Estou focado! Estou focado! Eu vou sacrificar até chegar ao topo. Não importa o quão difícil seja. Não importa quantas vezes a vida me derrube. Eu vou levantar toda vez. Eu vou lutar com unhas e dentes. Estou preparado para a batalha. Estou preparado para voar. Venha para mim. Mais dor! Mais sacrifício! Eu não me importo! Entendeu? Eu vou passar por cima de tudo isso! Olha aqui. O respeito não é dado. É ganho! Eu não preciso de um despertador. Meus objetivos me acordam. Meu desejo me acorda. Meu propósito me acorda. Eu não preciso de inimigos para abastecer meu fogo. Meu propósito é meu fogo. Meu sonho é meu fogo. Minha grandeza é meu fogo. Eu não preciso de outras opiniões. Eu tenho minhas próprias opiniões. Eu tenho meu próprio coração. Eu tenho meus próprios sonhos. Não há nada que eu não possa fazer. Eu decido o que é possível para mim. Eu decido que caminho eu vou escolher. Eu vou decidir os sacrifícios que serão feitos. Quais pessoas vão andar comigo? Quais pessoas devo deixar ir? Eu quero mais. Eu serei mais. Porque eu vou dar mais. Mais esforço. Mais dor. Mais sacrifício. Você ganha sua corrida concentrando-se em sua própria linha de chegada. Concentre-se em você. Concentre-se em crescer em você. Desenvolvendo você. É você contra você. A batalha está ganha ou perdida em sua mente. Se os outros ganharem a corrida, ótimo. Estamos todos aqui para ganhar. E no momento em que você apoia os outros, o apoio voltará para você. Não saia para provar que estão errados. Saia e prove a si mesmo. O empresário é uma droga. Ele é viciado em sucesso. Finalmente o empreendedor sabe um fato simples. Eu vou conseguir, talvez não imediatamente, mas absolutamente e definitivamente. Você tem que se apressar. Você tem que pensar fora da caixa. Fazer as coisas acontecerem quando parece impossivelmente difícil que algo aconteça. Para continuar a levantar-se da tela quando você é espancado implacavelmente. Ganhe ou aprenda. Eu nunca perco. Eu terei sucesso, não imediatamente, mas absolutamente e definitivamente. Eu vou agir quando os outros hesitarem. Eu pensarei grande quando os outros não. Eu sacrificarei quando os outros não. Ousarei sonhar com grandeza quando os outros o temerem. Eu vou superar minha competição dia e noite. Você tem que ser um líder. Ser único. Estar sempre com fome e nunca satisfeito. Orgulhoso, mas nunca satisfeito. Para ser seguido pela competição. Para tomar crítica e negatividade. E usá-la para alimentar sua grandeza. Para sobreviver às tempestades e aos momentos difíceis. Está sacrificando o seu hoje por um melhor amanhã. Esse sacrifício, a dedicação, o compromisso, a disciplina. Somente seres humanos raros tem essas qualidades. Somente o melhor entre nós. Então há um fracasso. Porque todos nós sabemos que está chegando. É a natureza humana. Quero dizer, encontre-me um humano de sucesso que nunca falhou. Você não pode. Eles não existem. A única diferença. O cara de sucesso não desistiu. Ele encontrou um caminho quando parecia não haver caminho. O outro cara, ele jogou a toalha. Tomar ação. Quando todos os outros estiverem sentados em suas mãos. A grande diferença entre o alguém e ninguém. Muitas vezes só se resume a quem está disponível para tomar ação. Não há maior satisfação do que a do trabalho árduo valendo a pena. Não há maior satisfação do que saber que você é feito por si mesmo. Quando se trata de sucesso, raramente há um momento em que a sorte entra em jogo. Trabalho duro. No entanto, sempre entra em jogo. Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Não aguento mais boleto. Não aguento mais dívida. Não aguento mais ser humilhado. Eu preciso ser amado. Ninguém gosta de mim. Acabou. Eu vou acabar com tudo isso. Coragem. Será que eu vou ter coragem? Quando você está enterrado por contas, afogado em dívidas, coberto de problemas, cercado por desafios, não diga a si mesmo que não há saída. Pense em como essa história vai ser boa quando você superar todas as probabilidades de ter sucesso. Apesar disso. Quando você falhou, não chame de fracasso. Não toque a campainha. Não acabou. Foi uma lição. E se você decidir aprender a lição, isso o tornará mais forte. Uma mentalidade extraordinária é obrigatória para uma vida extraordinária. Meus resultados da vida nunca superarão o meu esforço. Meus resultados da vida nunca superarão o meu próprio desenvolvimento. Nunca! Eu não procuro a opção fácil. Eu procuro a opção de crescimento. Eu não procuro o caminho mais rápido. Eu procuro o melhor caminho. Quando a estrada é longa, sei que isso ainda leva ao sucesso. Porque confio no processo. Eu confio que se eu fizer o trabalho, os resultados virão. Se eu for derrubado, não ficarei para baixo. Se eu for derrotado, não será por muito tempo. Porque estou sempre comprometido. Sempre com fome de vencer. Sempre pronto para dar tudo de mim. Minha mente é forte. Eu sou forte. Quando eu tenho que cavar mais fundo, eu cavo mais fundo. Este é o tipo de mentalidade extrema. que você deve ter para ganhar na vida. É a jornada, o processo. Isso faz a grandeza. Se você atingir seu objetivo, defina um objetivo maior. Se você chegar ao topo da montanha, encontre uma montanha maior. É o desafio que faz a grandeza. Um verdadeiro vencedor não procura apenas o título. Um verdadeiro vencedor procura o crescimento. Se você colocar no trabalho, os resultados virão. Nem sempre de imediato, mas no final. Se você é consistente, consistente na qualidade e quantidade do seu trabalho, os resultados virão. Isto é apenas o começo. Se você está produzindo algo de valor, você será recompensado. Se você se recusar a desistir, se você continuar a melhorar suas habilidades, se você se tornar a pessoa que é o melhor em seu campo, os resultados virão. Se você está adicionando no trabalho duro, se você está adicionando em aprendizagem, se você está adicionando coragem, os resultados virão. Então mexa-se, caramba! Não importa onde você esteja agora, se você não puder pagar suas contas, sem problema, saiba que seus resultados virão se você comprar. Se você está adicionando os ingredientes certos em sua vida, tudo funcionará perfeitamente. Eu garanto isso a você. E aí, my people! Tudo bem? Gostou do vídeo que você acabou de assistir? Esse vídeo incrível! Eu gostaria de dizer para você que a nossa meta são 10 mil likes nesse vídeo. Então nos ajude, senta o dedo no like e ajude a gente a bater essa meta super especial. Tem também aqui, link na descrição, todas as informações sobre o programa que tem mudado a vida de muitas pessoas. são mais de 3.500 pessoas que já adquiriram metamorfose em 21 dias e o próximo, claro, pode ser você. Comente! Os seus comentários são importantes para que a gente tenha relevância também aqui no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. Você consegue! Eu não me importo com a média que você é no começo. É a simples realidade de que as coisas com as quais você está sonhando são difíceis de realizar. Então, se você quiser realizá-los, deixe-me dizer uma coisa agora. Você nunca pode ser passivo. E a maioria das pessoas tem essa postura o tempo todo. As pessoas vão lhe dizer um péssimo conselho. Tipo, seja paciente. Mas a realidade é que você não pode ser paciente. Não se você quer alcançar um mais alto nível. E se a paciência é sua coisa? Veja, se você quer relaxar, isso é absolutamente bom. não há obrigação moral de mirar alto. Não há obrigação moral de querer ser um dos maiores do mundo. Mas deixe-me dizer agora, se você quer ser um dos maiores de todos os tempos, a realidade é que você está lutando uma batalha muito difícil. A realidade é que você vai ter que ir tão duro para tornar isso uma realidade que outras pessoas simplesmente não podem imaginar trabalhando tanto para qualquer coisa em sua vida. Essa é a verdade simples. E uma vez que você percebe que as pessoas que alcançaram o nível mais alto, elas têm uma coisa em comum, elas vão enterrar qualquer um com o trabalho. Eles colocam tanta energia no que estão tentando realizar que outras pessoas simplesmente caem no esquecimento. As pessoas simplesmente não conseguem se imaginar tentando acompanhar isso. E então o que dizem é que a pessoa é extraordinária. O que dizem é que essa pessoa é naturalmente talentosa. O que eles dizem a si mesmos é que essa pessoa tem algo que elas não têm. Porque o que elas não querem fazer é encarar a dura verdade que os sonhos que eles têm não estão se realizando simplesmente porque eles não estão tomando as decisões certas. Eles não estão se esforçando para aprender. Uma vez que você aceita que é irremediavelmente mediano é aí que todos nós começamos. Essa é a beleza disso. A maior parte das regras que eu posso te dar é que você é irremediavelmente mediano. Foi onde você começou mas não tem que ser onde você fica. Você pode se tornar qualquer coisa que você quer ser. Você tem que colocar nessa quantidade desumana de trabalho para melhorar. mas se você focar nisso se você se concentrar em melhorar então seus sonhos realmente podem se tornar uma realidade mas tem que ser essa postura agressiva tem que acordar todos os dias e se fazer uma pergunta simples como eu fico melhor hoje do que ontem estou colocando esse tipo de energia estou trabalhando duro o suficiente para melhorar estou trabalhando duro o suficiente para superar as outras pessoas estou disposto a me manter nesse padrão incrivelmente alto qual é a razão que eu fiz e você não fez qual é a razão pela qual eu continuo e você não sabe por quê porque você inventa desculpas eu não permiti eu estava ocupado fazendo as coisas acontecerem porque eu estava focado enquanto você se concentrava em destruir meus sonhos eu me concentrei em garantir que eles ganhassem vida eu fiz o que você não fez fala aí babaca qual a desculpa por que você não consegue você pensou que seu absurdo estava me afetando venha o que vier não se engane eu vou encontrar um caminho porque eu faço eu não fico lamentando eu não fico chorando igual uma criancinha mimada eu não fico de mimimi pela vida eu faço você está pronto para morrer para ser o número um você tem que querer isso mais do que tudo certifique-se de que seu oponente saiba que você está pronto para a guerra porque ele sabe que não está pronto para você não hoje porque hoje você vai levantar dessa merda de sofá e vai para a guerra você vai guerrear com seu maior inimigo você vai mostrar a ele quem manda nessa é assim que você ataca todos os dias lutando para tirar sua vida de volta eu estou procurando por alguém que ouse tentar me impedir ninguém pode me parar I am o sonho que você colocou em sua mente para ser realizado do outro lado está o crescimento nada pode te parar se você não parar por nada não pare por nada porque a vida não te dá o que você quer você tem que merecer e se você não trabalhou para isso se você não se sacrificou por isso se você não deu tudo de si então você não merece nada disso não diga porque a dor porque o medo porque as derrotas porque o fracasso porque não consigo porque não dá certo diga é tudo que você tem dê-me mais mais dor mais sacrifício aguenta aí você não viu nada a vida não é esse jardim de flores coloridas a vida não é esse lindo arco-íris não a vida vai te jogar no chão vai pisar em você vai colocar pessoas que você pensará que será para sempre mas o para sempre sempre acaba quando você achar que chegou no fundo do poço ela vai fazer questão de te enterrar estou sendo duro não duro é a vida já é hora de você deixar sua marca seja o que for preciso para voltar para onde você pertence no topo da cadeia alimentar você esteve esperando sua vida inteira por esse momento e agora que está aqui vamos mostrar ao mundo que estamos preparados estamos preparados para a guerra estamos preparados para a batalha não importa quem nós enfrentamos nós lutaremos até o fim você tem trabalho para derrotá-los para destruí-los então não mostre nenhuma fraqueza não mostre qualquer dor não sinta qualquer dor você pode ganhar e você deve ganhar você deveria ir e viver seus sonhos há mais na vida do que apenas sobrevivência eu sei que você está cansado e dói então você chora mas seu estado atual não define você mantenha a cabeça erguida porque as coisas mudam a vida é dura é difícil quando o seu esforço é alto a sua recompensa é baixa é difícil quando você faz tudo certo mas tudo acaba dando errado mas o que você vai fazer você vai desistir você tem todo o direito de desistir você pode e deve jogar a toalha isso não é para você coitadinho coitadinho merda nenhuma não é para você desista mas se você desistir nunca conseguirá você nunca saberá o quão excelente você poderia ser o que é importante para você que sonhos você tem o que você está esperando antes de chegar a esse último suspiro hoje pode ser o dia o dia para fazer uma mudança sim vou gritar no seu ouvido para ver se você entende de uma vez por todas eu faço isso de segunda a sexta sei que o trabalho duro compensa então no fim de semana não há dias de folga estou sempre focado eu apenas faço o que tenho que fazer eu trabalho duro para ter certeza de que nunca vou perder e você sabe que eu nunca paro eu nunca desisto no caminho para a grandeza trabalhei meu caminho até o topo eu trabalhei duro para conseguir os resultados que eu quero eu continuei focado mesmo quando os tempos estão difíceis mas ouça como eu comecei como todos os dias eu me esforcei para um avanço através da dor através do suor através das lágrimas a palavra desistir gravado no meu cérebro eu tive que matar minhas limitações era tudo sobre o sacrifício eu tive noites mais curtas eu tive dias mais longos quando todo mundo foi para casa eu fui quem ficou eu trabalhei horas extras enquanto todo mundo jogava eles me chamam de Logan porque eu sou o campeão sim eu sou o campeão na garra da grandeza isso foi toda a motivação que eu desenvolvi eu estou pronto eu estou pronto para a guerra sem tetos sem limites covardes nunca começam fracos nunca terminam e fortes nunca desistem eu sou o Logan você não acordou essa manhã para ser mediocre eu vou dizer uma coisa muito simples não fique aí sentado faça alguma coisa pare de tentar sentar lá e resolver o problema sem sair e fazer isso enquanto o planejamento é importante lembre-se disso o dinheiro adora velocidade pare de bater na porta do sucesso se você quiser abri-lo você precisa girar a alça primeiro pare de tentar agradar a todos e comece a perseguir as pessoas que você sabe e pode ajudar ou inspirar se você tentar agradar a todos provavelmente acabará agradando ninguém no processo no final do dia as pessoas vão julgá-lo independentemente do que você faz não deixe-os afetar sua vida seja fiel a si mesmo e sei que as pessoas certas entrarão em sua vida não espere por uma vida sem problemas não existe tal coisa em vez disso espere por uma vida cheia de bons problemas se você está esperando por uma vida simples e fácil sem problemas pense novamente a vida está cheia de problemas mesmo para as pessoas de sucesso milionários e até bilionários lembre-se que os problemas que você tem são sonhos de outra pessoa se você está preso a um problema não se sente aí pense sobre isso apenas comece a trabalhar nisso mesmo que você não saiba o que está fazendo o simples ato de trabalhar nele acabará fazendo com que as ideias certas apareçam na sua cabeça é da natureza de todas as coisas se mover pela vida com uma missão em mente para cumprir o propósito você pode resolver qualquer coisa com a atitude e as perspectivas corretas nossa paixão para vencer deve queimar mais quente que as areias sob nossos pés qualquer missão qualquer objetivo vem com um risco de derrota total mas é no momento em que estamos prestes a perder o equilíbrio quando nossos corpos estão fracos e as mentes desgastadas devemos lutar mais duramente ou arriscar perder tudo chegamos a um ponto crítico na vida no momento em que um raio atinge nossos corações e inflama nossa paixão quando o trovão ruge e o raio racha vemos os pesados portões de ferro na arena se abrindo somente com a ousadia de dar um passo a frente nossa missão de ter sucesso começa não eu jamais deixarei escapar esse sucesso somos todos gladiadores em nossa própria arena enquanto nós ainda estamos nas areias quentes suportando batalha após batalha inimigo após inimigo cansado e com cicatrizes nós vacilaremos não nós lutaremos até o fim todos nós chegaremos ao ponto onde nossas pernas começam a doer nossas costas curvadas suor queimando nossos olhos e a espada aparentemente pesada demais para balançar novamente nós desistimos não nós lutaremos enquanto nossos pulmões aspirarem a respiração a vitória estará sempre ao nosso alcance a grandeza não é transmitida é forjado nas mãos daqueles dispostos a lutar por isso e você está meia e a espada meia queimando Ouça isso de novo Você é responsável por se fazer feliz Não outra pessoa Não seus filhos ou seus amigos É 100% você Para que isso aconteça Nenhuma dor é para sempre Nenhum sofrimento é eterno Na vida é assim Um dia no chão No outro de pé É incerto, é imprevisível Às vezes certos obstáculos e problemas Aparecem em nossas vidas Para a gente conhecer lá no fundo A força e a fé Que nem a gente sabia que tinha Às vezes achamos que nosso mundo Está desabando Quando na verdade Está se reconstruindo Para algo melhor Os sonhos são reais sim Os sonhos Te levarão ao futuro Cada um de nós tem sua missão Um cedo Outros tarde Acredite O mundo ensina que você nunca estará só A vida nos ensina sempre Que é sempre um caminho Para ir adiante A vida não teria sentido Se não soubéssemos O que é ter que se reerguer O que é ter que se levantar O que é ter que se ver no chão E ao mesmo tempo Se obrigar a continuar Se teve dias de sol Se teve dias de sol e noites dubladas Não importa A vida não pode ser rebobinada Como uma fita E cada personagem em cena Teve o seu lugar na história Porque a vida é assim Um dia se perde E no outro se ganha Simplesmente para lembrar É preciso aprender de novo Eternos aprendizes E é engraçado Olhar para tudo o que se passou E se fortalecer Para aquilo que ainda há de ver Ter coragem Persistir no propósito Vencer anseios Recomeçar Há muito mais na vida Do que se vê Tanto para se esperar Que é preciso correr Com paciência Amar com humildade Porque ninguém vai Onde deseja Sem antes percorrer Seus próprios caminhos Sonhar seus próprios sonhos Hoje eu acordei E só me passou isso Pela minha cabeça Meu sonho E tudo o que eu precisaria Enfrentar para alcançá-lo É difícil Não é algo Para um mero humano Não é só querer É dar o melhor De si a cada dia E durante quanto tempo? A vida inteira Hoje eu acordei Um passo a mais Para o meu sonho Somos jovens E temos uma longa jornada A seguir É ignorância acreditar Que viveremos eternamente Que a vida será Um lindo arco-íris Não será assim A vida Ela vai te derrubar Ela colocará pessoas Que você pensará Que será para sempre Mas ao longo do tempo Perceberá Que o para sempre Sempre acaba Levante a cabeça E siga em frente Porque por mais Que você esteja pensando Em desistir Haverá sempre alguém Para te levantar Para a vida Novamente Decida o que você Quer fazer Com os olhos Bem abertos Eleve isso em frente Sem olhar para trás Existem muitas direções Dentre as quais Você pode escolher Mesmo assim Você precisa escolher Você foi criado Para construir Pirâmides e versos Descobrir continentes E caminhar sempre Com um saco De interrogações Na mão E uma caixa De possibilidades Na outra Vai deixar de tristeza E deixar o sonho Te levantar Acredite que é possível Ainda hoje Uma virada Acredite que tudo Foi apenas um engano Mantenha a rota Do seu barco Da vida Não consigo imaginar A angústia E a dor Que você sente Desculpe pela minha Ignorância de não Entender E você se machuca Para se sentir melhor Mas eu quero Poder te ajudar E ajudar a todos Que se sentem assim Que ao invés De se machucar Vocês possam sorrir Não desista Você é importante E essencial Para este mundo Grite Chore Peça por socorro Mas jamais Desista Sofra agora A dor Da disciplina Objetivos Não podem ser alcançados Sem disciplina Sonhos Não se tornarão Realidade Sem disciplina Sem disciplina Não há grandeza Esta não é a minha opinião Isso é fato A maioria das pessoas Sempre vão para a opção fácil Hoje Não entendem Que é a opção fácil Agora quase sempre Leva a uma vida Difícil mais tarde Sacrifique agora Aproveite mais tarde Disciplina agora Disciplina agora Melhor vida depois Se você quer desenvolver disciplina Em qualquer área Você deve tornar O resultado final Suficientemente importante Para você Quando é vida Quando é vida e morte A maioria das pessoas Vai mudar Mas quando está arruinando A sua vida A maioria das pessoas Não mudará Não seja a maioria das pessoas Pare e pense em todas as razões Pelas quais Você deve mudar E todas as razões Pelas quais Você deve manter Essa disciplina Você não precisa esperar Por um diagnóstico Com risco de vida Para mudar Pense em toda a dor Que ocorrerá no futuro Se você Não mudar E a incrível vida Que você viverá É um impacto positivo Que você terá Nas pessoas Que você ama Quando você muda Relacione a dor profunda Com as coisas Que lhe causarão Dor futura E associe pontos positivos Enormes As coisas Que lhe darão Pontos positivos Futuros As pessoas Que não conseguem Manter um estilo de vida Disciplinado Não sabem Para que estão fazendo isso Eles não tem metas Nem resultados finais Não fazem nada Nada Você não será Sempre motivado Você deve aprender A ser disciplinado Com disciplina Seus resultados Serão aprimorados Quando seus resultados Melhorarem Seu desejo de crescer Aumentará Quando você Praticar Os consistentes De disciplina Está enviando Uma mensagem Ao seu subconsciente De que está no comando Você não está Sendo dirigido Por hábito Ou por atividade Automatizada Como a maioria Das pessoas Você Está No comando Entendeu? Você é o comando Objetivos Objetivos não podem ser Alcançados sem disciplina Sonhos Não se tornarão Realidade Sem disciplina Conquiste Mostre sua disciplina Estabeleça seus objetivos Deixe claro Sofra agora a dor da disciplina Para que você possa Desfrutar dos seus resultados Para poder amar A sua vida mais tarde Você deve ter metas E prazos claros Sacrifique agora Aproveite mais tarde Disciplina agora Melhor vida depois Sacrifique Agora Não reclame do que Te impeça de voar Se você não tiver competência De olhar o próprio umbigo E levantar-se do sofá Para mudar isso Então desiste Estamos onde Aceitamos estar Ninguém tem nada A ver com isso Não se julgue incapaz De ser feliz Como seu vizinho Tudo é possível Mas fazer sempre Do mesmo jeito Nunca trará Resultados diferentes A vida exige Da gente um pouco mais De valentia Para bater no peito E arriscar-se Devemos ser atrevidos Desafiar a própria sorte E contarmos com O merecimento De tudo aquilo que plantamos E agora precisamos colher Bote um objetivo E trace ele Pois ninguém irá fazer isso Por você Até porque o mundo está Nem aí Para a sua Autoestima Quando a gente não sabe O que fazer A gente aprende Desistir Não é uma opção As coisas boas Vêm para aqueles Que fazem o bem Sem esperar Nada em troca Não importa o que aconteça Siga confiante Controle sua ansiedade Ansiedade é a ânsia Para resolver O que você ainda não Está preparado Para realizar Hoje a doença Mais comum É sofrer de ansiedade O mundo está rápido demais O mundo nos pressiona Para sermos melhores A cada dia Para evoluirmos Rápido demais Às vezes caímos No abismo De achar Que não vamos aguentar Mas precisamos Ter forças Para nos levantar Quantas vezes Forem necessárias E com um belo sorriso No rosto E com vontade De transformar Todo esse sofrimento Em garra Ter autoconfiança E entender Que tudo tem sua hora É a parte mais importante Para o autocontrole Ansiedade É falta de autocontrole Ansiedade É falta de equilíbrio Ansiedade É a desestabilização Do seu emocional Então Se você quer ser adulto E maduro De verdade Controle-se Aprenda a controlar Sua mente E não se desespere Confie em si mesmo Confie em seus projetos Haja Confie Espere O mundo está desalinhado Porque as pessoas Não conseguem Controlar suas emoções E elas não querem Se esforçar Para isso Assim como no trabalho Assim como nos relacionamentos Assim como na família As pessoas só querem Tirar proveito Da parte boa Entenda Se você continuar agindo Da mesma forma Vai continuar colhendo Os mesmos resultados E você nunca vai sair do lugar Você vai continuar Nesse ciclo vicioso Aprenda de uma vez por todas A controlar suas emoções Aprenda a não criar expectativas Apenas faça Faça E se surpreenda Com seus próprios resultados Faça diferente Se você é explosivo Aprenda a se controlar Caramba Eles querem que você exploda Eles querem que você perca a razão Eles querem isso Porque eles não querem ser uma pessoa melhor Eles não querem competir com sábios Eles querem competir com os egocêntricos Sábios não explodem Sábios aguardam respostas Porque a paciência Nos faz prestar atenção A paciência significa Que temos maturidade Para permanecer onde estamos E viver a situação Ao máximo E acreditando Que mesmo a situação Sendo boa ou ruim Algo oculto Se manifestará em nós E é nisso Que temos que prestar atenção Você Precisa entender Que estamos aqui Para desenvolver qualidades Se estas vão lhe dar Aprendizados nos erros Ou nos acertos Não importa O que importa é entender Que através da tristeza Do medo Das alegrias E das conquistas Conseguimos equilibrar Nossa mente Para que esses sentimentos Sejam ainda mais intensos E que possamos Vivenciar experiências Mais incríveis Se tiveres paciência Tudo terá solução Não existe nada impossível Só existe um impossível Para quem não tem controle De suas próprias emoções E te digo uma coisa Seja bom o suficiente Para ensinar isso A outra pessoa Ajude ela Assim como você Quer ser ajudado Ninguém muda De um dia para o outro Ser paciente É entender Que você irá passar Por fases De um árduo compromisso Que você assumiu Com você mesmo É você deixar A raiva responder Para você E ficar bravo Consigo mesmo Pois já percebeu Que não pode ser assim Isso é um exercício diário É errando Reconhecendo E fazendo diferente É assim que aprendemos A viver sem nenhum Manual de instruções É ter maturidade E reconhecer Que não somos perfeitos Mas poderemos Nos tornar Um ser humano exemplar É uma questão De se permitir sentir Ao invés de esconder É se permitir chorar É se permitir ser sincero É se permitir ser um ser humano E não uma máquina Liberte suas emoções E comece a encaixá-las Nos seus devidos lugares Aprenda a ouvir mais Controle sua fala E não ache Que deva dar explicações Ou dizer algo Sobre todos os assuntos Entenda que você Não precisa tentar Endireitar os erros De outras pessoas Aprenda a se pôr No seu lugar E conceda-te Paciência Para ouvir as queixas Dos outros E com seu imenso Tesouro de sabedoria Entender que nem sempre Algo precisa ser dito Faça-se um ser inesquecível Haja pelo bem dos outros E o teu bem virá Mantenha-se gentil E um compreensivo Sem ser sentimental Prestativo Um bom líder E não mandão Você precisa se permitir Ser obra-prima primeiro Para depois colher Os frutos de tua evolução Você precisa se permitir Sofrer Uma coisa Vos digo Não há vantagem Nenhuma Em se apressar Na vida Haja Mas não tenha pressa Não sinta-se pressionado Pelos que estão Em sua volta Faça somente O que tem que ser feito Faça o que você escolheu Fazer por você Para você Faça sem murmurar Controle sua mente Para que nada Na sua vida Seja ruim O suficiente Para te tirar Do sério Acredite que você É capaz A paciência É a evolução do amor E da importância Que você dá Às coisas E aos outros E entenda Que sua raiva Dura apenas um momento A sua atitude Dura a vida toda Não jogue alguns momentos No lixo Pela falta de compreensão A vida nos ensina Que nem tudo Precisamos de respostas Momentâneas Faça Refaça Faça a tarefa Que você menos gosta Mil vezes E você se tornará Experte nisso Seja essa pessoa Faça esse exercício Controle seu estresse Que você menos gosta Não tem tudo E você menos gosta Não tem tudo E você menos gosta Não tem tudo É a sua atitude Pessoal, muito obrigado. Agradecer imensamente a você que acompanhou o vídeo até o final. Eu vou direto ao ponto, sem mimimi. Nando, mas o que é esse tal de M21 que você tanto fala no final dos vídeos? O Metamorfose em 21 dias é um programa de desenvolvimento comportamental que tem ajudado muitas pessoas a terem mais foco e saírem da zona de conforto. Através de 21 vídeos, 21 conceitos exclusivos que você não encontra aqui no canal motivacional. Você vai direto para uma plataforma online onde você vai acompanhar esses vídeos. A cada dia você vai receber um vídeo e no final dos 21 dias eu tenho absoluta certeza que você irá mudar de vida. E o mais importante, se o programa não fizer sentido para você, mais uma vez, sem mimimi, nós iremos devolver o seu dinheiro. E qual é o investimento? Apenas R$197. Quantas vezes você já aplicou o seu dinheiro em coisas desnecessárias, gastou literalmente a sua grana, torrou a sua grana e não foi benéfico para o seu desenvolvimento? Quem me conhece sabe, eu não iria fazer um programa para enganar pessoas. O programa Metamorfose em 21 dias tem ajudado muitas pessoas e o próximo pode ser você. Para que você possa adquirir, aqui na descrição desse vídeo tem um link que se chama comprar ou ainda você pode optar por clicar no link para saber mais. Adquira hoje mesmo Metamorfose em 21 dias, porque a nossa motivação é motivar você.